Eu sou um homofóbico, fascista! 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 Ninguém tem o direito de controlar se a pessoa deve nascer ou não. Ninguém tem o direito de matar outra pessoa. E o feto é uma vida. E ninguém tem o direito de interromper isso. Porque a gente é dono do nosso corpo, sim. Mas tem outro corpo dentro de mim. Se autografe tem outro corpo dentro de mim. Então, ninguém tem o direito de tirar uma vida. Ninguém tem o direito de abordar. E abortar, a palavra é assassinar. Então, ninguém tem o direito de fazer isso contra a pessoa. É por isso que eu estou contra o aborto. Em todos os casos, 100%. Não tem nenhum caso. E o que eu estou contra o aborto é a pessoa deve ser. E o que eu estou contra o aborto é a pessoa. Não tem nenhum caso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL